Bem, daqui é Anton Ronbeck e sejas muito bem-vindo a este vídeo. Tenho algo muito exclusivo para ti que estás aí desse lado. Com certeza vai ser de todo o teu interesse de estar até ao fim deste vídeo porque é algo irresistível. O número 5 é algo que deves ter neste momento em atenção. É algo que vai fazer toda a tua diferença e também algo que vai acontecer que é um evento que te vou explicar mais no fim deste vídeo. Com certeza deves estar-me a ver através da internet. A internet realmente é um meio cada vez mais usado por nós. É um meio de abrir realmente os horizontes, é um meio de informação, de conhecimento e com certeza deves concordar comigo. Nessa internet também está a crescer cada vez uma indústria e uma indústria que está a mudar as vidas de muitas pessoas, da minha, de muitas que têm, querem realmente ter uma oportunidade, uma oportunidade diferente ao fazer algo diferente. Como tu sabes, fazendo coisas diferentes temos também resultados diferentes. E a internet é isso. A internet abriu e está a abrir algo de novo, muito novo, que é negócios online. Portanto, projetos online. É isso que eu tenho para te apresentar. Algo, um projeto que mudou realmente a mim, mudou muitas pessoas e que posso dizer que é uma oportunidade realmente que deves agarrar. Posso dizer que com este projeto online tive e tenho a oportunidade de ter estado em outros países, de ter viajado, por exemplo, em Miami, Orlando, Charlotte, em vários sítios, mas não só de lazer, foi realmente também conhecer mais desta indústria. Nós temos de realmente conhecer quem está por trás desta indústria, as pessoas que estão no Inês do Meio e isso fez-me com que estivesse nesses países, conhecer as pessoas, conhecer realmente como elas são. E hoje em dia essas pessoas são as minhas amigas, os meus amigos, que eu tenho um bom relacionamento com eles. E, portanto, cada vez que nós vemos é algo grande. internet e, portanto, é algo humano, é algo perfeito de pessoas. A internet parece que é algo muito frio, mas, na verdade, se nós aprofundarmos mais, a internet é algo muito humano, que tem a envolvência humana. Esta indústria também me permitiu o quê? Permitiu-me de mudar, ok? Eu não era, com certeza, uma pessoa como sou hoje. Nunca, talvez, ia fazer um vídeo para ti, que estás aí desse lado, porque era uma pessoa realmente um bocado tímida, introvertida e que não se relacionava muito com as pessoas. Isso mudou, mudou bastante comigo. Portanto, hoje em dia já sou uma pessoa diferente. relaciono com pessoas, tenho um espírito aberto e esse espírito aberto também me permitiu fazer algo grande, que foi uma missão humanitária, tudo através deste projeto, uma missão que foi até África. E fomos, portanto, até África através de viaturas atravessando todo o continente africano e o que é permitindo que ajudar também outras pessoas. Aquilo que nós temos, fomos também dar. E esse dar nesse continente é algo que não tem que ser extraordinário, com pouco as pessoas vivem e, portanto, nós fomos dar aquilo que nós temos. E, portanto, isso permitiu também votar em missões humanitárias. Já é a segunda que eu faço e foi tudo através deste projeto, de pessoas que têm realmente uma visão alargada do mundo, têm um coração aberto e, portanto, isso também permitiu, através deste projeto online, deste negócio online, fazer isso. Venho da parte da área elétrica, que não tem quase nada a ver com a internet, mas, como disse, se queremos realmente aprender algo novo, tudo é possível, tudo quando nós queremos é possível. Esse 5, com certeza, deve estar a pensar, mas o que é que é esse 5? É 5 pessoas que eu estou agora a convidar para trabalharem realmente comigo. São 5 também requisitos que eu pretendo que tenham e esses requisitos vou-te dar neste momento, um deles é realmente teres um motivo muito bem definido, porque é que queres iniciar. É esse motivo que te vai, durante todo o teu percurso, acompanhar-te e ajudar-te a ultrapassar dificuldades que possas ter. É normal que todos estemos altos e baixos e ao teres esse porquê definido, o que é que queres iniciar, esse porquê vai-te ajudar durante este percurso. O segundo é teres boa atitude, uma pessoa positiva, boa onda e a isso também faz toda a diferença. O terceiro requisito é seguires realmente instruções. É muito importante. Não interessa em qual é a tua área, até pode ser a área de informática, mas ou a área de negócios tradicionais, mas aqui vais aprender uma profissão nova. E ao aprendermos profissões novas, temos de esquecer de tudo, tudo que aprendemos e deixarmos guiar, porque pessoas que sabem, já passaram pelo percurso e portanto deixar guiar-te durante esse percurso e portanto isso é muito importante. O quarto é ser realmente uma pessoa determinada. Tens de ser realmente uma pessoa muito determinada, ter um foco muito grande e queres realmente o que tu possa aparecer, isso são somente para ti uma aprendizagem. Portanto, tens de ser determinada, ter foco total em que tu vai, o que é que vais fazer. E algo muito importante também é de seres uma pessoa de mente aberta, não julgares ninguém, não apontares ninguém, não julgares essa pessoa ou o que seja e também ter realmente um coração aberto para o mundo. Muito importante. Talvez esses requisitos não façam-te muito sentido no início para um negócio online, mas são esses que vão-te guiar para realmente o sucesso que com certeza também queres ter. Como sempre, depende sempre de ti se estás determinado, se queres muito e portanto tudo depende sempre de nós, como tudo. Eu só posso realmente guiar-te para tu fazeres aquilo que é realmente necessário fazer, para que tu realmente teres sucesso. De resto, tudo depende sempre de ti, da tua atitude. Algo que deixei também é muito importante que é estar na altura certa. Estás a começar na altura certa, no início certo. Porque vamos ter realmente um evento onde vão estar todas as pessoas desta indústria online e vai ser aqui em Portugal. Chama-se o Life Extreme. É onde portugueses, da língua portuguesa vão estar e onde tu podes também estar comigo e questionares às pessoas quem são elas, percebes quem são as pessoas nesta indústria online e dessa forma ainda vais ter realmente mais uma visão alargada sobre tudo. Portanto, é também um requisito, tens de estar num evento comigo que vai-se realizar aqui em poucos dias e por isso tens de ser rápido para iniciares porque são realmente só 5 pessoas que vão estar comigo e vão ter todo o meu apoio para iniciarem em grande depois do evento que vamos ter. Para isso, o que é que tu tens de fazer é somente enviar-me o que queres e para isso tem que dar-te o contato com certeza. Através de e-mail podes fazer isso. Através de info.antonioronebeck.com ou através do Skype, através do antonioronebeck.lml onde também vais-me encontrar. Também te vou deixar numa página onde podes pedir realmente mais informações sobre tudo isto que eu estou-te a dizer e se tu queres realmente iniciar comigo, então ao pedires realmente enviares um e-mail deves realmente dizer qual é o teu motivo, porquê que tu vais começar, qual é aquele motivo que te torna a fazer em tomar-te realmente esse passo inicial, em entrares em contato comigo e porquê que queres começar e isso é algo para eu perceber e poder também te aceitar. Não vou aceitar toda a gente, vou aceitar aqueles que eu acho, considero que têm o potencial e portanto, deves fazer isso e concordar realmente com os requisitos que te dei. Esses requisitos deves concordar com eles e portanto, começas logo em grande, logo num evento comigo e isso vai ser realmente mágico. Portanto, espero-te daqui deste lado que começas e que começas a ter o quê? Liberdade, nós queremos ter liberdade, é isto que nós queremos, é isto sítio que também onde eu estou é ter realmente liberdade em poder fazer o meu trabalho em qualquer sítio, trabalhar onde eu quiser e ter realmente esta liberdade que tu e eu também quero que tu também tenhas esta liberdade. é fundamental que visualizes essa liberdade e também que tenhas isto aí que te permite estar onde tu quiseres em qualquer hora, em qualquer sítio, isso é que é a liberdade e isso podes tu realmente começar tudo depende de ti e eu espero-te aqui deste lado. Tchau, tchau e vejo-te aqui em grande. Tchau, tchau.